Há muito, muito tempo És tu uma criança Que brincava no balanço e ao pião Tinhas tranças pretas E caçava as borboletas Como quem corria atrás do meio do zão Há muito, muito tempo Era eu outra criança Que te amava eternamente sem saber Vinha a luz da escola E oferecia-te uma flor Unhas no cabelo a sorrir Vem viver a vida, amor Que o tempo que passou Não volta, não Somos no cabelo Que o tempo é frango Mas merda, não fica Esta canção A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL